E o Edson Funk Se liga só Atenção senhor Me dá uma letra pra não segurar uma arma Pra soltar a voz, senão meu mundo desaba Pois tá difícil viver minha vida Às vezes bate neurose, visão suicida Meu Deus, quando era criança queria ser adulto Depois de velho vi que o mundo é sujo De longe eu vejo, vejo várias mancada Negos subindo usando outro de escada Pensamento forte, mas não vou desistir O senhor que tá comigo Fico ligado porque sei que tem do lado inimigo Disfarçado se passando de amigo Pensamento forte O senhor que é meu escudo Não conto com a sorte Não conto com a sorte do mundo Sei que tá difícil Mas vou permanecer de pé Com meus amigos E com Jesus de Nazaré Oh, 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 oh Soltar a voz, senão meu mundo desaba Pois tá difícil viver minha vida Às vezes bate neurose e visam suicida Meu Deus, quando era criança queria ser adulto Depois de velho vi que o mundo é sujo De longe eu vejo, vejo várias bancadas Negos subindo, usando outro de escada Pensamento forte, mas não vou desistir O senhor que tá comigo Fico ligado porque sei que tem do lado o inimigo Dispassado se passando de amigo Pensamento forte, o senhor que é meu escudo Não conto com a sorte Não conto com a sorte do mundo Sei que tá difícil Mas vou permanecer de pé Com meus amigos E com Jesus de Nazaré Oh 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 meu Deus, que beleza Oh adianta me ouvindo Uou